Olá! Hoje o Aula Criativa vai te ensinar a jogar o IOTE, um jogo matemático de origem africana. Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreve no canal e clica no sininho, assim você fica sabendo quando tem vídeo novo. Para a gente jogar, nós vamos usar a caixa de ovos, que é de 20 ovos, que a gente vai ter 6 casas para caminhar por 5. E as peças nós vamos usar tampinhas de garrafa, 12 para cada jogador, no caso aqui, 12 amarelas e 12 vermelhos, tá? 12 para mim e 12 para o Augusto que vai jogar comigo. Esse jogo desenvolve muito a observação, o raciocínio rápido e criativo de quem joga. E vence quem conseguir eliminar todas as peças do adversário ou bloquear as peças do adversário. Se no final do jogo os dois estiverem com 3 peças, a partida termina empatada. Então vamos começar? Primeiro a gente define quem que vai jogar, tá? O Augusto vai começar jogando. Ele pode colocar as peças na hora que ele quiser ou ele pode mover a peça dentro do tabuleiro, tá? Então vai. É importante ressaltar que a captura não pode acontecer na diagonal. A captura da peça, ela acontece na horizontal ou na vertical. Quando o jogador captura a peça, ele pode e deve pegar mais uma do oponente. O Augusto já capturou uma vermelha, escolheu pegar a outra. Toda vez que tiver uma captura, então, o jogador vai poder capturar, na verdade, duas peças por vez. Se eu coloco duas peças, ele não pode capturar a minha peça. Somente quando tiver uma que ele poderia capturar. Eu vou capturar o Augusto aqui. E, peraí, vou retirar esta peça e posso capturá-lo novamente, porque é a minha vez de jogar a chamada captura múltiplo, ó. E tiro mais uma vez uma peça dele. Assim, tá? Então, é... É muito interessante. O menos잡ou. E aqui a tela ruim devertedora vai indicar que a alíquota se ela já vai ter pequena pra fazerеты. A plano ruim deivals é cobertos. Por aí, caramba, eu vou explorar a tenda nesse 같강 que a gente está recruiting que possui mais verbos e as peças possui mais bastante. E aí, eu vou colocar na parte de scène. Gente, essa é a gente a comparisons da Mania. Isso, tá bom. Eu ouviendo o cliente à próxima unha aqui attentive. Agora o Augusto não tem mais nenhuma peça fora. Do tabuleiro, ele só poderá movimentar as peças amarelas dele que estão no tabuleiro. Capturou uma, pego mais uma. Tem como capturar mais alguma? É interessante que ele retire a peça que não vai atrapalhá-lo na próxima jogada. Se você ainda tem condição de achar mais uma, você viu? Então, qual? De capturar mais uma. Qual? E ainda tem. Aqui nós estamos ensinando, né? Mas durante o jogo, as crianças é que vão visualizando. Eu só tenho mais uma opção. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse jogo é muito interessante, as crianças gostam muito. É considerado um dos melhores jogos de tabuleiros do mundo, tá certo? E vai ajudar muito na sua aula de matemática com as crianças, tá bom? Tchau, tchau pra você! Tchau! Tchau!